Olá gente tudo bem vamos fazer hoje um geladinho de jaca que é uma delícia não vai leite e fica muito cremoso vamos usar meio quilo de polpa de jaca 600 ml de água ou você pode estar substituindo por leite tá meio copo de açúcar a medida deste copo é de 200 ml e você pode também substituir o açúcar por leite condensado e uma colher de sopa de liga neutra deixe bater por 15 segundos com a ajuda de um funil encha os saquinhos renderam 20 unidades leve ao congelador e até que fique bem congelado então foi essa receita muito fácil prática então se gostou não esqueça de deixar aqui seu like se inscrever se ainda não for inscrito aqui no canal compartilhe e muito obrigado por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo tchau